Bem pessoal, vamos continuar aí as nossas partidas em VGC 2021 Série 11 aqui no canal, dessa vez usando esse time de Colossal e companhia, tá? Então é o time aí de Hila, bom com 3 ataques e Protect, Miracle Seed, o Incineroar Shookaberry com 2 ataques para Inshot Taunt, o Moltres Berserk Assault Vest, o Zacian aí com 3 ataques Protect, o Colossal Especial com o Weakness Policy e o Murchifu para ativar o Colossal no Aqua Jet, tá? Então esse é o nosso time, simbora caçar batalhas, go, go, go! Beleza, vamos jogar contra um time aí de Groudon e companhia, time de Sol também tem o Metagrossma, que é interessante, que é interessante. Assim, o Groudon de fato interfere muito no Colossal, né? Só que eu bato pelo lado especial. Mas ainda assim eu acho que o Groudon sobrevive aos nossos golpes, que é meio tenso. Que é meio tenso, que é meio tenso. O que daria para fazer? Deixar o Colossal e o Shooko por último? E tentar enfraquecer o time dele na base do... Do Hilabum mais alguém? Acho que é uma opção, né? É de fato uma opção. Trazer Hilabum, Zacian, Colossal e o Shooko? Dá para fazer isso? Será que se trouxer o Charizard é meio foda? É meio foda, é meio foda. Se começar a Charizard e o Groudon, eu tento perder meus dois Polkos de Prima para tentar trazer os outros dois e já dar Dynamax e tentar ganhar? Pra se pá, né? Então, Metagross e Mimikill. Zashi e Hilabum. Beleza. O Mimikill da Protect é meio tenso. Mas, cara, vou dar o Grassy Glide e vou dar só o Behemoth Blade no Mimikill e é isso. Se o Metagross quiser dar Dynamax, é a vida. Agora, se tem Groudon e Charizard atrás, se o Charizard entra no lugar do Mimikill e toma muito dano, né? Porque, querendo ou não, é um Charizard. Mas ele não vai trocar, não. Ele vai deixar só o Mimikill cair aqui para entrar com o próximo. Aqui, pra mim, tá tranquilo. Aqui, pra mim, tá muito, muito, muito tranquilo. Me lembro do Mimikill. Tira a possibilidade do Trick Room. Mas ainda sobra Metagross, Groudon e um possível Charizard. Pra ganhar no Metagross, preciso estar com o Colosso e o Shifu, ao mesmo tempo, em campo, velho. É o Charizard. Eu não vejo nenhum dos dois caindo assim tão fácil. Realmente, não vejo, não vejo, não vejo. Cara, vou tentar tentar entrar com o tipo, nesse slot. E com o Colosso nesse direto. Eu acho mais provável o Charizard atacar o Zasha do que o... Apesar que o Hilabum também pode ser atacado, né? Pode fazer em invertido e dar o Golpe Ground do lado ali. Aí vai ser tenso, porque eu perco os dois. Praticamente. Mas ele deu só Protect. Nossa, se eu conseguir entrar de graça aqui, mano... Iron Head. Porra, dos malhos o menor. O menor, o menor, o menor. Bom, beleza. Cara, vou dar só o Aquajet do lado do... Colosso. Colosso. E vou dar o Volcalf do Latirizard, né? Pode ser, pode ser. O ruim aqui seria só se o Metagross desce da Ana Max o Golpe Ground? Tá, mano. Pô, mas se o Metagross... Se eu mirasse no Metagross, o Metagross também caía, velho. Ele vai dar a Ana Max, eu acho que é no Metagross mesmo. Puta que pariu. Se ele der a Ana Max no Metagross e atacar o Colosso, eu perdi a chance de matar o Metagross, velho. Puta que merda. Porque eu realmente pensei que ele ia trocar, mano. Ou defender, ou qualquer outra coisa. Porque o Metagross cai de prima. O Metagross cai de prima, velho. Se ele der o Golpe Ground, vai ser foda que eu não vou conseguir matar esse Metagross nem aqui, nem na China, velho. Caramba, devia ter mirado o Metagross mesmo. Dano que eu dei, puto que pariu. Puto dano, velho. Tinha um golpinho mais fraco, não, mano. Vai ter uma Berry de Pedra que não vai adiantar de nada pro Charizard. O que é que ele já era? E aí tem um dano passivo. Mas velho do céu. Eu devia ter dado só o Golpe de Fogo, mano. É. Aqui eu me lasco. Eu pensava que foi o Golpe de Pedra, mas, porra, ainda assim é foda. Ele tem dois turnos de Dynamax ainda. E tem dois turnos de Dynamax e dois Polks, mano. Tem que entrar com o Zasha, não tem nenhum jeito. Vou ter tudo o Groudon. O Sol, pelo menos. Assim, é meio tenso também o Sol, né? Porque protege a porra do Metagross. Nossa, eu devia ter mirado só no Metagross, mano. Eu vacilei demais agora. Vacilei horrores, horrores, horrores. Cara, eu vou tentar um Double Protect aqui. Gastar pelo menos um turno desse Dynamax dele. Ele é só ter matado, mano. Não sei se o Charizard ia ter um Golpe de Groud pra acertar meu bicho. Ele também deu Protect. Face to Spike. Tirou muita coisa, a gente recupera. Não tem esse dano passivo ainda. Ai, é foda, mano. Foi muito vacilo agora. Bom que eu sou rápido, mano. Mais rápido que eles. Mas ainda assim é problemático. Ainda assim é muito problemático, velho. Porque esse Sol tá acabando com o meu dano. A defesa aumentada acaba com o dano das Asha. Jesus Blades. Caralho, mano. Mindstorm. Gera o Ursh. Troca o terreno. Grawdon tá quase morto. Vai sobrar o Meta-Grawdon. Ai, Grawdon. Estaberry. Vou entrar a Kazachian. Acaba aí o Dynamax. Era só ter matado o Meta-Grawdon. Mano, eu tô conformado que eu vacilei nesse nível, velho. Vacilei demais nesse nível. Mas beleza. Vou dar o Sacred Sword no Meta-Grawdon. E vou dar só o Fake Out no Grawdon. Ou no Pod. Caralho, terreno. Que vacilo duplo. Eu tô chutado, não é possível. Vacilo atrás de vacilo. Ainda bem que ele deu Protect. Não ia servir de nada, né? Eu uso o meu Protect na próxima, se precisar. Nem ia poder usar por causa do Sacred Rain. Viu o Sacred Sword. Dá um bom dano. Iron Head. Dá um pouquinho de dano. Tem esse Volcalife ainda. Beleza. Vou atacar aqui... O Meta-Grawdon. Ah, ali tem Protect, mano. WTF? Mas eu vou aqui descobrir que ele vai mais rápido que o Grawdon, pelo menos. É mais rápido, é mais rápido. Tomou um pouco de dano. Não tem mais Volcalife. Bem, se eu sou mais apto com os dois, mano, é só matar os dois, então. É só matar os dois, então. Sacred Sword. Quero o Metagross. O G-Hammer. Mesmo com os vacilos, mano. Ainda deu pra vencer, velho. Ainda deu pra vencer, tá maluco. Vacilei no Metagross. Vacilei no terreno. E ainda assim conseguiu vencer. Mas não achei válida a vitória. De cara, merecia muito mais. Mas vencemos, que importa. Vamos casar mais um. Vamos jogar contra o Christopher. E o Christopher tá trazendo time de chuva e companhia. Beleza. Takai Ogre, Metagross. Tornados. Gilek, Hilla e o Mense. Cara, é um jogo... O Bolosso praticamente não joga, né? Não joga, não joga, não joga mesmo. Muito difícil pra ele jogar. Mas o Hilla boom, por outro lado, é importantíssimo. Importantíssimo. Dá pra trazer Hilla boom, você, Zashan e Urshifu, eu acho, hein? Vamos trazer esses quatro, vamos lá. Embora alguns que eu tenha trago ali apanham e feio pro Hegelec. Saltbatch da Inamax, eu vou rezar pra me salvar, velho. O Hegelec realmente vai ser problema. Dá pra prioridade pra me salvar qualquer coisa, mano. Estão Tornados e Metagross é o lead. Cara, é um lead maravilhoso aqui pro Moltres. Absolutamente maravilhoso. Eu vou dar só fake-out mesmo no Torn. Vou dar o Dynamax. E o Darkness. Eu vou dar o Darkness mesmo. Físico, físico. Acho que isso é mais forte. A gente tira o Torn. Já com o Mance. Intimidate. Eu ia aumentar a Speed, mano. Mas, sei lá. Achei que o dropar a Space Defense ia ajudar um pouco mais. Apesar que o Clear Body... É, acho que a Speed era melhor. Porque o Clear Body vai ajudar o Metagross a aguentar a não dropar, né? Os stacks. Ajuda contra o Mance, mas zero contra o Metagross. Zero, zero, zero contra o Metagross. Rezar pra ele ter dado Max Guard. Mas ele não vai dar Max Guard, né? Ele vai atacar mesmo. A questão é quem sabe. Caralho, Maltres. Você é anêmico. Esse Maltres é o que? Físico? WTF? Eu não tiro nada. Zero, mano. What the hell? O que é isso? O que é isso? Como pode o golpe não ter tirado nada? Meu Deus, mano. Meu Deus. Absolutamente nada. Vou entrar com o Zashan. E vou dar o Max A Stream do Mance. Nossa. Que absurdo. Que absurdo, cara. Zero. Ainda que o Mance fosse a South West. Porra. Zero. Meu Deus. Zero é foda. O Mance pelo menos já era. Vai ter o golpe do Metagross aí. Vamos ver se vai ser outro Rock Ball aqui. A gente perde o Maltres. Falta o último turno da Namax dele. Ele perdeu o Mance. Vai corrê-lo de novo. E lábam. Aí, o Ouro. Beleza. Vai encolcar a chuva. E agora, com o Kaiogra em campo no possível Protect. Vou dar Protect também. Vai dar Protect também. Justíssimo, justíssimo, justíssimo. A gente recupera a parte da vida. Metagross volta ao normal. Sabemos que o outro é o Tornados. E está o Kaiogra em campo. Secret Sword ignora a defesa. Grassy Glide continua forte. É isso, né? Eu posso sentar o Woodhammer na cabeça dele, foda-se. Mas aí eu tomo o dano do Metagross depois. Será que importa? Não, vou dar o Grass-Led. Ainda que entre com outro bicho. Ainda que entre depois com outro bicho. Ele vai tirar o Kaiogra. Poderia ter tentado adivinhar, mano. Já me livrar do Tornados. Fazer o quê, né? Ainda assim, muito dano. Aquele Stone Tentrum. Também está dando nas Ashes. A gente vai recuperando vida. Metagross. Vou dar o Secret Sword de você. Só o Grass Glide no Tornados mesmo. The Wind. Grass Glide é meu livro do Torn. Sacred Sword. Eu já estou dando Metagross. Peguei o Iron Head no Healer. Vai recuperando vida. Beleza. Terreno some, o que acaba a minha prioridade. Entra o Kaiogra. Vou dar o Protect. Vou trocar você pelo Shifu. Meio que não tem opção. Hora de Pulse. E Iron Head. E Iron Head. A gente sobrevive, que é bom. Vou dar aqui. O Sacred Sword de o Aquajet. Pera. Tem que tomar cuidado nesses turnos de Tail Wind. Quantos faltam ainda? Dois turnos. Será que vale a pena dar o Protect? Vou dar o Protect. 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 o Sacred Sword não saiu. Era mais rápido que o Kaiogra. O Griss é triste, disse. É triste, é triste, é triste. O Yusashi desviou. Boa. É bom saber que eu era mais rápido. Caralho. Muito bom saber que eu era mais rápido. Mas eu vou continuar mirando no Metagross. E vou dar o Aquajet também no Metagross. Eu pensava que era mais lento quanto o Tail Wind. Eu não sei se foi vacilo ou não não ter protegido agora. Porque aí eu ficava com dois garantidos mais rápido que o Tail do que ele. Talvez tenha sido vacilo não ter protegido o Zasha nesse turno. O Shku desviou, pelo menos. Mas aí o outro bicho ataca. Espera um Red. Aí vai sobrar o Kaiogra contra os meus bichos. Nossa, acho que foi vacilo não ter protegido a Zasha, viu? Deve ter deixado o outro bicho cair. Porque aí ia acabar o Tail Wind. Eu era mais rápido com os últimos dois, cara. Eu era mais rápido com esses últimos dois. Bem, eu acho que o Metagross ou o Metagross Ataco é o quanto o Kaiogra protege. Meio que vou ter que adivinhar agora, mano. Ele deu só horas de pulso mesmo. A sorte que desviou. Eu já me livro do Metagross. Nossa, eu tô desviando demais. Tentei muita sorte, tá maluco? Mas é isso que eu tava falando. Eu devia ter protegido só o Zasha. E pra terminar o Tail Wind, eu perder o Shifu e sobrar o Hilabompo e o Zasha contra os últimos, né? Aí foi vacilo também. Pelo jeito, esse Kaiogra tava preso. Oh, não. Ele protegeu outra vez, né? Acho que o Sol atacou mesmo pra tentar dar o dano. Mas enfim, de novo. Ganhamos na justiça. Mas é isso. Vou fazer o quê, né, mano? É a vida. 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 É a vida.